Oi, minha linda, meu lindo, tudo bem com vocês? Deus abençoe, linda Maria Carta Zetaro, agora aqui nesse exato momento para vocês, meus amores. Muito obrigada por tudo que vocês fazem aqui por mim. Deus abençoe, hoje, agora e sempre. Meus amores, lembrando que o vídeo é coletivo, só que a sua energia me procura, mas se você sentir, foi pra você, tá? Perguntas, consultas, trabalho, entre contatos, simpatias, tá? E também, meus amores, uma renda extra. Se você procura uma renda extra, um conselho, uma orientação, uma motivação, tá? Me procura no particular, linda Maria Carta Zetaro, você me encontra nas redes sociais, tá bom? Bom, vamos saber agora se essa pessoa ainda volta pra você ou já acabou definitivamente, né? Final de semana, os pensamentos e sentimentos dele e dela hoje, é de voltar, voltar e ficar do teu lado definitivamente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, volta, não? Acabou definitivamente? Vamos lá? Pensamentos e sentimentos positivos na pessoa amada, fala o nome dessa pessoa três vezes e mentaliza, mentaliza ele, ela. Vamos saber agora se acabou ou se ainda tem volta, né? Acabou definitivamente? Ou ainda tem volta esse grande amor? Eu tô sentindo aqui que volta, porque tem amor aqui, eu tô sentindo muito amor, tanto da sua parte como da parte da pessoa amada. Tô sentindo amor aqui, tá? Muito amor. Volta ou acabou definitivamente? Olha só. Meus amores, volta. Volta, só isso aqui, ó. Só o dado, só o dado da aliança. Teu amor volta pra tua vida. Só isso aqui. Você tá vendo que tem amor? Tem amor, tá? Verdadeiro, o dado da aliança. Tem sentimentos e pensamentos enraizado, a árvore. Olha, teu amor vai terminar com a pessoa aqui, ó. Você tá vendo? A raposa e a foice. Teu amor vai cortar uma pessoa. Teu amor tem outra pessoa? Um ficante? Um ex? Um ex que tá insistindo e persistindo ficar com ele e com ela? Ou tem um atual, tá? Teu amor corta essa pessoa. E se você também tiver outra pessoa, você também vai cortar a pessoa pra ficar com o teu amor. Olha só. Mas a pessoa é esperta. O esperta tá de vigia. Tem uma pessoa aqui que sabe que vocês se amam. Tanto você. Se você tem uma pessoa, vai cortar. Você vai terminar com uma pessoa. E a pessoa amada também vai fazer a mesma coisa. Volta, meus amores. Sua vida amorosa aqui não acabou. Olha aqui o amor de vocês, olha. A prosperidade é o buquê da noiva. As flores. A prosperidade. Vocês só prosperam juntos. Tem amor verdadeiro. Então, veio mais positivo do que negativo para a sua vida amorosa. O que veio aqui é muito importante, meus amores. Sua aliança é relacionamento sério. Vocês ainda sentem algo muito forte um pelo outro. Eu sinto que vocês ainda vão ser muito felizes. Vão se dar muito bem. Vão se reconciliar. Vão se perdoar. Vão ter uma palavra muito boa. Por quê? Porque tem amor, meus amores. Está aqui. O dado da aliança. A árvore. O buquê da noiva. A chave. Só que tem um rival. Uma rival aqui. Que está fazendo de tudo. Sabe que vocês se amam. Está monitorando. Outros estão chantageando o teu amor. Mas não vai conseguir. Porque quando tem amor. Nada e nem ninguém separa. Só Deus. Ninguém consegue com a força maior do universo. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Por amor. Com a força maior do universo. Não vai conseguir com a força maior do universo.